Esse é o Ancapsu e a gente vai falar sobre a situação na Ucrânia e na Rússia neste momento. Sim, esse é um vídeo extra porque tá acontecendo um monte de coisa lá, tá? Então vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje é dia 23 de junho de 2023. São 11 horas da noite lá em Kiev, 5 horas da tarde aqui no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. E o que tá acontecendo lá de muito sério é justamente a briga entre o Prigogin e o ministro da Defesa russo. O Choigu, os dois entraram em confronto aberto. O Prigogin decretou guerra contra o Ministério da Defesa russo, disse que vai tomar o Ministério da Defesa em Moscou e que vai fazer justiça com o Choigu, vai enforcar o Choigu na Praça Vermelha. Se ele vai fazer isso ou não vai fazer, se isso é tudo um teatro, e pode ser um teatro, eu vou falar porque pode ser tudo um teatro isso, mas de qualquer forma é uma situação muito complicada. Pra você ter uma ideia, o que o pessoal tem feito lá é, por exemplo, os ucranianos estão se divertindo, tocando o Lago dos Cisnes, né? Por que isso? Porque quando a União Soviética ruiu em 1991, era o que tava tocando na televisão lá de Moscou, em todas as televisões da União Soviética, tava tocando o Lago dos Cisnes, né? Vocês sabem, na época da União Soviética, os jornais não podiam noticiar as coisas assim por vontade deles, eles tinham que aguardar a orientação do comitê central do partidão, do Partido Comunista, pra saber qual que seria a narrativa que eles iriam dar pra aquela notícia. Enquanto não chegava essa narrativa, eles não podiam nem falar sobre o acontecimento sério, nem ignorar o acontecimento sério. Então eles botavam música clássica, botavam balé, botavam essas coisas. Aí o povo russo sabia que alguma coisa séria tinha acontecido, mas não sabia o que tinha acontecido, né? Enfim, só pra deixar claro aqui, ninguém sugeriu essa notícia, mas eu agradeço todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, eu tô trazendo realmente porque é uma situação de emergência, e eu agradeço também a todo mundo que tá vendo esse vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como é que tá essa história aqui? Vocês lembram que hoje no vídeo, de hoje mais cedo, eu fiz um vídeo, digamos, no horário normal que eu faço, às 8 horas da manhã aqui no Rio, 2 horas da tarde lá em Kive, eu falei sobre duas coisas. Primeiro, como a situação da defesa russa da contra-ofensiva está realmente muito crítica. E segundo, sobre o Prigojim, que falou um monte de coisa. Falou que o Shoigu mentiu pro povo russo, que nunca teve bombardeio de Dombás pra justificar a invasão da Ucrânia, que tudo foi mal feito, que perderam não sei quantos mil soldados tentando tomar Kive. Enfim, ele botou geral, falou tudo que tinha que falar e mais alguma coisa, né? Realmente abriu todos os segredos russos aí para a população russa. E de novo, o Prigojim é um cara que tem muita audiência na Rússia, né? Então, muita gente na Rússia tá tomando contato com essas informações agora, porque vocês sabem que lá na Rússia, todos os canais de televisão, todos os bloggers, é tudo controlado pelo Putin, né? Agora estão tomando contato com essa informação de que, olha só, não tinha nazista na Ucrânia, a Ucrânia não bombardeava Dombás durante oito anos, na verdade, havia troca de tiros entre russos e ucranianos, mas não tinha bombardeio de civil proposital pelos ucranianos. Enfim, o Prigojim falou um monte de coisa. Aí, o que aconteceu depois disso, né? Aqui tá o Igor... Olha só, pra você ter uma ideia da gravidade do que tá acontecendo, o Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra que ajudou a montar a DPR, né? A, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele botou a imagem do balê do Lago dos Cisnes, né? E falou aqui, olha só, talvez tudo isso seja apenas uma provocação, mas o tumulto interno é capaz de levar a desastres militares. Seja verdadeiro ao seu juramento como cidadão da Rússia, seja verdadeiro ao seu juramento ao exército soviético. Esse pessoal gosta disso lá. E seja verdadeiro ao seu juramento ao exército russo. Ou seja, eles estão preocupados. O que tá acontecendo neste momento? O Prigojim abriu uma briga direta com o Shoigu, que é o Ministério da Defesa. Só que ele tá criticando o Shoigu, e muita gente dentro do próprio exército russo também critica o Shoigu, também acha que o Shoigu tá fazendo muita merda. Então tem uma parte considerável do exército russo que está do lado do Prigojim. Agora, olha a situação. Você tem um exército agora dividido, uma parte com o Prigojim, uma parte com o Shoigu. O Putin não foi envolvido nessa história. E eu vou chegar nisso no final, porque isso tudo pode ser uma armação do Putin, justamente a saída dele. Como eu falei no vídeo de hoje também, de hoje mais cedo, eu falei sobre a possibilidade de isso ser uma armação pro Putin ter uma saída honrosa da Ucrânia. Ele vai jogar a culpa toda no Shoigu, e pronto, vai dizer que perdeu a guerra porque o Shoigu fez besteira. Mas olha só, isso daqui aconteceu agora, menos de uma hora atrás, o Prigojim declarou guerra ao Ministério Russo da Defesa. Ele falou aqui, Os comandantes do Grupo Wagner, em conselho, tomaram uma decisão. O demônio trouxe para a liderança militar do país, o mal que a liderança militar do país tomou precisa ser parado. Então, eles negligenciaram a vida de soldados, eles esqueceram da palavra justiça. E nós vamos lembrar, vamos trazer isso de volta. Aqueles que destruíram nossos rapazes, que destruíram dezenas, dezenas de milhares de vidas de soldados russos, serão punidos. Eu estou pedindo, ninguém resista. Todo mundo vai tentar resistir, nós vamos considerar um perigo e iremos destruir imediatamente, incluindo qualquer checkpoint no nosso caminho e qualquer aviação que vermos acima de nossas cabeças. Estou pedindo todo mundo para continuar calmo, para não sucumbir a provocações e continuar em suas casas. Aqueles que estiverem no nosso caminho não saiam para fora. Depois que terminarmos o que nós começamos, nós iremos retornar para a linha de frente para proteger a nossa terra-mãe. A autoridade presidencial do governo, o ministro dos Assuntos Interiores, a Rosgvardia e outros departamentos vão continuar a operar como antes. Nós iremos lidar apenas com aqueles que destroem os soldados russos e depois vamos voltar para a linha de frente. A justiça no exército precisa ser restaurada e depois disso a justiça para toda a Rússia. Ou seja, repara como é que isso pode ser a saída do Putin. Por que o Putin tem medo de tirar todas as tropas dele da Ucrânia? Justamente porque ele sabe que a situação política dele vai ficar muito ruim. Mas se o Prigojin consegue botar essa culpa toda no Shoigu, o Shoigu vai ser execrado e o Putin vai ser colocado como ah, ele não sabia, foi a culpa do Shoigu e coisa e tal. Vamos ver isso daí, né? E por que o Prigojin deu essa declaração de guerra? Ele botou esse vídeo aqui dizendo que um acampamento do grupo Wagner foi atacado por tropas do Ministério da Defesa russo. Muitos dos nossos rapazes morreram. E nós vamos tomar uma decisão sobre como responder a isso. O próximo movimento é nosso. Então isso daqui ele publicou um pouco antes desse outro documento aqui. Ou seja, depois ele falou que ia tomar uma decisão. Aí agora a decisão que ele tomou foi justamente abrir guerra contra o Ministério da Defesa russo. E aparentemente a guerra já está acontecendo. O Barmut Dimon, que é um soldado ucraniano que está lá em Barmut, ele falou que o resto dos Wagneritas que estavam ainda em Barmut, vocês lembram que o Prigojin saiu de lá, mas ele deixou algumas tropas para ajudar o exército russo ali em Barmut. um pequeno grupo de tropas. E aí essas tropas abriram fogo contra as forças da Federação russa. Ou seja, está o pessoal ucraniano ali em Barmut observando o pessoal do grupo Wagner atirar no pessoal do exército regular russo e vice-versa. Troca de tiro, né? E aqui, as nossas brigadas vêm tudo. Ataques sistemáticos agora estão sendo feitas nas posições dos russos. A gente ouve mensagens de merdas, de palavrões agora. Ou seja, o raio dos russos está uma bagunça completa. E a impressão é que parte das tropas regulares russas estão atirando contra os próprios deles. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Existe uma parte do exército russo que está do lado do Prigojin. Então está atingindo outras tropas russas ali na região. Ou seja, aqui, isso parece que parte dos militares estão apoiando o Prigojin. Enquanto isso não está claro exatamente o que está acontecendo, o fato é que é um banho de sangue que está acontecendo lá em Barmut. E nesse exato momento, nesse exato momento que está acontecendo essa confusão toda, briga de russo com russo, com o grupo Wagner e coisa e tal. A gente vai falar, as bases do grupo Wagner estão cercadas e coisa e tal. Os ucranianos começaram um forte bombardeio em Donetsk. Aqui é a cidade de Donetsk. Olha o que eu falei para vocês no vídeo de hoje cedo, que seria uma surpresa para os russos se fosse aqui que os ucranianos decidissem fazer o golpe principal da contra-ofensiva. A gente não sabe. Por ora, está só um bombardeio muito forte ali, muito anormal. Quem está dizendo isso é o Haibar. Você sabe o Haibar é uma russete, é um blogger militar russo, favorável aos russos. Mas, dentre o pessoal favorável aos russos, ele é dos caras mais razoáveis, vamos dizer assim, que menos se mete em propaganda aberta. Então, ele dizendo isso daqui, é uma chance grande de que realmente esteja acontecendo alguma coisa muito grande aqui em Donetsk. E, segundo ele, também em Luhansk. Ou seja, não apenas aqui nessa região de Donetsk, mas também aqui ao norte, em Svatov, na região de Luhansk. Por ora, só bombardeio ucraniano das posições russas. E aí você pode lembrar, ver um monte de coisa. Por exemplo, como assim? Será que os ucranianos estão aproveitando que os russos estão brigando e estão avançando? Será que os ucranianos provocaram essa briga entre os russos? Sim. Não é uma coisa fácil de fazer, mas não seria impossível. Se, de repente, os ucranianos têm gente infiltrada no Grupo Wagner e no Ministério da Defesa russo, é possível que tenham alguns espiões infiltrados. Ou seja, eles poderiam, de fato, criar essa confusão. Mas o mais provável é aquilo que eu falei. É por isso que eu acho que isso tudo é uma armação. É a armação do Putin. Por quê? Eu acho que é o contrário que a coisa aconteceu. Como o Putin sabia, ficou sabendo que os ucranianos fariam o ataque principal da contra-ofensiva deles hoje, e o Putin sabe que isso vai ser um golpe fatal para as forças dele lá na Ucrânia, aí ele ativou o plano Prigogin dele. O plano Prigogin dele é matar o Shoigu ou culpar o Shoigu por todas as besteiras que vão acontecer e o Prigogin é a força armada dele para poder fazer isso. Porque, lembra, a Rússia é um Estado mafioso. Se o Putin tentar brigar com o Shoigu, o Shoigu tem um monte de gente armada debaixo dele. O Putin também tem. Tem a Rovsguarda, que é a guarda nacional russa lá, mas o Grupo Wagner é muito melhor para isso. Então, o que eu acho é isso que está acontecendo. Isso tudo é uma armação do Putin com o Prigogin para botar a culpa no Shoigu devido ao fato de eles saberem que hoje será uma tragédia. A gente não sabe. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Vamos descobrir amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai dar atualizações. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias por lá. Bom, o Igor Strelkov diz que não acredita que o Prigogin disse que as forças armadas russas fizeram um ataque na posição deles, ele disse que isso é uma completa mentira e coisa e tal, e que o Prigogin está agindo como um traidor e tem que ser morto e não sei o que lá. E, bom, a gente não sabe, né? Mas, veja, isso também encaixa na hipótese da armação Putin-Prigogin que eu mencionei para vocês. Isso encaixa perfeitamente. O Prigogin tinha que ter um motivo para dizer que iria atacar o Shoigu. Então, ele deu esse motivo que, segundo o Igor Strelkov, é falso. Mas isso daí é só detalhe, né? Bom, outras informações que estão circulando, mas ninguém tem certeza de nada, é que foi convocado um colegiado militar lá no prédio do Departamento de Defesa russo, lá em Moscou, ou seja, uma reunião geral de todos os comandantes do exército russo, justamente para tentar ver o que vai acontecer. isso aqui deve ser o Shoigu tentando fazer alguma coisa, né? E tem reportes de que a Guarda Nacional, a Hobsguardia, está sendo armada, né? A Hobsguardia, ela fica normalmente numa posição não ativa, ela está sendo armada agora, a Hobsguardia é o Putin. Então, repare, isso daqui pode ser do Shoigu e esse daqui do Putin e do Prigogin, todo mundo se preparando para o grande showdown mais adiante, né? Aqui, segundo o P-Style One, citando alguns bloggers russos aqui, a Guerra Civil Russa começou. Duas fontes independentes já escrevendo que o Grupo Wagner está sendo convidado a explicar o que está acontecendo e que talvez o Shoigu tenha tido a voz hackeada e trocada por uma inteligência artificial, né? Estão querendo inventar um negócio para dizer que não, volta atrás, não vai não. Mas é o que eu estou falando para vocês, tem toda a pinta de ser uma armação do Putin com o Prigogin e aí, nesse caso, só vai acabar com a cabeça do Shoigu num poste. Aqui, o Plano Fortress foi anunciado em vários departamentos da região de Rostov e também em Moscou. O que é esse Plano Fortaleza? Plano Fortaleza, na verdade, todo o país tem isso, não é só da Rússia, não. É justamente em caso de um ataque estrangeiro, você tem uma situação de proteção dos prédios e das instituições mais importantes numa cidade. Então, lá na Rússia, certamente, estão protegendo o Kremlin, o Ministério da Defesa, enfim, esses pontos principais são chamados, né? Ou seja, os caras estão preocupados, estão preocupados do Prigogin, e para lá, para tentar, o Prigogin disse que iria até Moscou para pegar a cabeça do Shoigu, né? Enfim, aqui, o pessoal do Corpo Voluntário Russo, lembra aquele pessoal que está do lado dos ucranianos, que invadiu o Belgorod, e que eles são, eles são russos, né? Querem a derrubada do Putin e coisa e tal. Eles estão aqui elogiando o Prigogin. Cara, olha a confusão que é isso, cara. Olha a confusão que está acontecendo. E detalhe, como eu falei, muita gente do público russo está do lado do Prigogin, né? Agora, esse tipo de armação é muito típico do Putin. O Putin jogou os dois lados, ele vai ver quem é que tem mais apoio da população, quem tem mais apoio nos círculos íntimos, e se no final das contas o Prigogin não conseguir convencer tanta gente assim, ele descarta o Prigogin também. Ele é mafioso, não tem esse negócio de honra, amizade, esquece isso, né? O que ele vê que está dando melhor, ele vai ficar do lado dele e o outro que se ferre nessa história, né? Enfim, isso aqui é uma visão de Rostov com alguns blindados já caminhando nas ruas em Rostov. Rostov, para quem não sabe, é essa cidade russa aqui, bem perto da linha de frente, e dizem que foi daqui o Shoigu estaria em Rostov comandando esse ataque contra as forças do grupo Wagner em Barmut. Isso foi o que se disse, né? Também aqui em Belgorod, o Prigogin estaria em Belgorod, mas lembra, ele estaria em Belgorod indo em direção a Moscou, né? E as forças do exército russo estariam vindo aqui para Belgorod para tentar capturar o Prigogin aqui também, né? Então, Rostov, que em tese é uma cidade que não participa dessa guerra, ela está cheia de blindados aqui para cima e para baixo, o pessoal caçando o Prigogin ali, né? Também estão dizendo que a OMON, a polícia de... É uma outra polícia que eles têm lá para conter grandes manifestações e coisa e tal, ela cercou o quartel-general do grupo Wagner em Mouquino, é onde o principal treinamento do grupo Wagner acontece aqui, as tropas do Wagner tomaram posições defensivas e também a décima Brigada de Propósito Especial do GRU que está do lado do grupo Wagner se alinhou o grupo Wagner também está aqui tomando posições defensivas contra essa polícia que está lá, né? Além disso, eles estão dizendo que o grupo Wagner ele tem também um quartel aqui em São Petersburgo, eles têm aqui uma torre com escritórios e coisa e tal e essa torre também estaria tomada pelos soldados russos, pelas polícias russas ali. Bom, finalmente tem circulado algumas informações aí que aí começa a circular todo tipo de teoria, por exemplo, aqui está dizendo que essa ideia do golpe do Prigogin aconteceu porque a saúde do Putin teria se deteriorado muito rápido, ou seja, o Putin está morrendo e aí o Prigogin resolveu dar o golpe. Tem gente falando também que o Putin fugiu para a China, o Putin já estaria na China, fugiu da confusão toda lá, eu não acredito em nada disso, isso daqui é desinformação, é para causar problema ali, o que eu acho é aquilo que eu falei para vocês, isso é o mecanismo de saída do Putin. O Putin, se ele terminar essa guerra, precisar tirar todas as tropas, ele já sabe que perdeu essa guerra, ele já sabe que perdeu a guerra. então, como é que ele sai agora? Se ele tirar todas as tropas russas das regiões ocupadas da Ucrânia, ele vai ser visto como um fraco, como um traidor do povo russo e vai acabar perdendo o poder político que ele tem. Porém, se ele conseguir causar uma confusão danada lá na Rússia, com um monte de morte, matando todo mundo que foi inimigo dele e gerar a ideia de que a culpa foi do Shoigu, ou a culpa foi do Prigogin também, pode ser, ele pode estar jogando um contra o outro para ver quem é que cola na parede primeiro e aquele que colar, aquele que o público aceitar melhor, ele mata o outro e bota a culpa no outro. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas a minha visão é essa, é tudo armado, é tudo plano do Putin. Não tem nada por acaso nessa história aqui. Bom, aqui tem um tweet dizendo que no prédio do Grupo Wagner lá em São Petersburgo está tudo tranquilo. A polícia não foi lá não. Não sei se a gente foi se foi lá em Molinco, mas aqui em São Petersburgo não foi. Aqui, o Grupo Wagner lançou mais uma mensagem falando que todos os militares que não suportarem, que não derem apoio ao golpe, serão considerados colaboradores que se alinharam aos ucranianos. Caramba, isso vai ser muito engraçado. Ah, outra coisa, a televisão russa foi hackeada e vários canais estão passando justamente o áudio do Prigogin falando essas coisas todas, falando do absurdo que foi o que o Shoigu fez e como ele é o traidor, ele que fez tudo errado e que agora o Prigogin vai tomar o controle dos militares russos na sua própria mão. Cara, isso vai ser um banho de sangue, bicho. Se for verdade, né? Eu acho que, o mais provável, eu ainda acho que é uma armação, como eu falei. Aí, nesse caso, sendo armação, o que vai acontecer? Vai morrer o Shoigu, vai morrer alguns militares que dão apoio ao Shoigu, mas aí não vai ter guerra propriamente dita entre eles, né? Bom, outra coisa aqui, ó, ó, várias toneladas de vídeos pré-gravados por soldados russos em apoio a Shoigu e o Departamento de Defesa apareceram online. Ou seja, o exército russo, né, o Ministério da Defesa russo, tá tentando, tá com medo dos soldados aderirem ao Shoigu, ao Prigogin, para pra pensar na situação do soldado russo, né, o cara tá numa guerra que ele não sabe por que ele tá brigando nessa guerra, não tem nenhuma ideia do que ele tá fazendo ali, tão morrendo gente pra caramba, os comandantes fazendo uma merda atrás da outra, sem munição, tão vendo os ucranianos avançarem a cada dia e, ah, muitos deles tão achando que realmente a culpa é do Shoigu e que, de repente, o Prigogin pode dar jeito nisso daí. Lembra? O Prigogin tomou a cidade de Barmo, né, foi a última grande conquista russa na Ucrânia, né? E agora, como se não bastasse nada disso aí, tudo, tudo que aconteceu, emitiram um aviso urgente de clima em Moscou dizendo que vai ter um fogo muito intenso nas próximas uma a duas horas, a visibilidade vai deteriorar pra 300 a 500... Caramba, bicho, não é possível, cara, não é possível isso. Eles vão fazer o golpe, o Prigogin vai fazer esse golpe. Caramba! Bom, e agora o Putin vai iniciar uma fala à nação, ele vai dizer alguma coisa. Vamos ver o que o Putin vai falar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí